São João de Capistrano, natural da cidade de Capistrano, em Abruzo, teve origens como filho de um barão alemão. Contudo, ele logo se mudou para Perugia a fim de estudar direito. Rapidamente, sua carreira jurídica floresceu, levando-o a se tornar um jurista renomado e, posteriormente, governador da cidade. No entanto, sua vida tomou um rumo diferente quando a família Malatesta ocupou a cidade e ele foi preso. Foi na prisão que São João de Capistrano sentiu o chamado do Senhor. Assim que recuperou sua liberdade, ele ingressou na ordem dos frades menores como sacerdote. Dentre os franciscanos, João desempenhou um papel crucial na pregação, na defesa da ortodoxia católica e na busca pela reforma interna da Ordem. Sua eloquente pregação, notadamente durante o Advento e a Quaresma, inflamava as pessoas, resultando em conversões e renovação espiritual nas comunidades que o ouviam. Durante esse período, São João de Capistrano desenvolveu uma amizade próxima com outro frade franciscano, Bernardino de Siena. Foi Bernardino quem explicou a João sua devoção ao nome de Jesus, representado pela sigla IHS, que significa Jesus, Salvador dos Homens. João defendeu Bernardino contra acusações de heresia relacionadas a essa devoção. Além de suas atividades na pregação, São João de Capistrano desempenhou um papel fundamental na exposição do fratricilismo, que era a disseminação de doutrinas dissimuladas sob a regra franciscana e condenadas pela Igreja. Por isso, ele é considerado um dos maiores reformadores da Ordem Franciscana, recebendo o título de Coluna da Observância. Além disso, ele se destacou na luta contra a prática da usura. No ano de 1453, ocorreu a queda de Constantinopla, a capital do Império Romano do Oriente, gerando crescente preocupação devido ao avanço imparável do islamismo e dos turcos, que ameaçavam o cristianismo. Nesse contexto, São João de Capistrano, agindo em nome do Papa Nicolau V, estava na Áustria com doze companheiros para evangelizar terras europeias negligenciadas e combater as heresias. No entanto, um evento importante desviou sua atenção. São João de Capistrano comprometeu-se totalmente com a causa do Evangelho e embarcou em viagens pela Europa Central em busca de recrutas. Ele obteve grande resposta, especialmente entre as populações húngaras, que estavam mais vulneráveis às ameaças turcas. Liderando um exército de 5 mil homens, partiu para Belgrado com o objetivo de romper o cerco imposto à cidade pela frota fluvial liderada por Mohamed II. Uma semana depois, a vitória terrena foi conquistada, transformando o fradidoso em um general vitorioso. Contudo, no caminho de volta, exausto e acometido pela peste, São João de Capistrano faleceu no convento de Loco, na atual Croácia, em 23 de outubro de 1456. Canonizado por Alexandre VII em 1690, ele foi designado padroeiro dos capelães militares em 1984. São João de Capistrano, rogai por nós!